Tudo bem, vamos começar aqui mais um Diário de Trade, hoje dia 3 do 10, quinta-feira galera. Vamos começar aqui com o Mini Ints, pregão aí de movimento bajista, né galera? Um pregão aí de tendência de baixo e um pregão que estopou muitas pessoas que ficaram comprando. Mas vamos analisar aqui o macro, galera, só para vocês entenderem a seguinte situação. Ontem tivemos esta barra no macro, chamando a atenção, né? Porque ela acabou devolvendo, deixou um padrãozinho de reversão e hoje, de fato, acabou acionando esta barra. Só que se a gente lembrar que eu venho falando com vocês há dias, é como se fosse uma bandeirinha, né? Uma bandeirinha que teve a média de 200 por cima servindo como resistência, um acúmulo de preço, uma 20 que vem caindo e acabou acionando. Não fechou, né? Não fechou ainda, tá pessoal? Só que, ó, devolveu um pouquinho, né? Mas assim, não teve, galera, não teve padrão de compra, tá? Vamos agora do começo. Como que o mercado abriu? Simplesmente acionando este padrão aqui, tá certo? Este padrão aqui acabou deixando uma baita de uma barra negativa de venda. E eu vou mostrar para vocês que o primeiro sinal vendedor, você poderia acabar filtrando ele pelos dois minutos. A gente teve dois sinais interessantes. O primeiro foi aqui, ó. Tá certo? Vão vendo? Dois candles corretivos e uma barra negativa acionando essa primeira operação. Isso aqui pelo M2, tá? Quando você observa que o mercado vai se aproximando das 10 da manhã, a gente vai ter aqui ainda este padrão que chama atenção na continuação de venda. De fato, trabalhando aqui com o gráfico de 2 minutos, nesses padrões mencionados, olhando somente pelo M2 aqui, até a meio dia, uma hora da tarde, a gente não tem padrão nenhum de compra. Não teve nada de compra aqui, pessoal. Não teve nada. Lembre-se, nova liquidez, dia novo. Tá? Se eu jogo o preço nos 60 minutos, o que de fato a grande maioria começou a identificar era um nível de suporte nessa região ou outro nível de suporte nessa região, né? Só que assim, pessoal, o mercado tá tendencioso. Teoria de down, galera. Mercado forte, mercado em tendência. Não vai ter nível de suporte. Vai segurar, não vai ser simples. É um dia novo. Se todo pregão, tá? Se todo pregão que o mercado abrir num gap, né? Se todo pregão que o mercado abrir num gap de baixa, você tiver que comprar porque ele abriu num gap de baixa, é complicado. Eu tô dizendo que as probabilidades do mercado retornar pra testar o gap ou até mesmo fechar o gap são altas. Tá? Eu sempre fico de olho nisso. Só que precisa de uma rejeição, de um evento técnico com força pro mercado conseguir retornar. Ok? Simplesmente o mercado você comprar de forma aleatória, tá fora do contexto. A questão não é sobre, ah, eu utilizo média tal, beleza. Só que você precisa entender que se você opera com médias móveis, se você utiliza as malditas, né, benditas médias móveis, galera, por que você vai contra toda vez? Né? Ela não é uma rastreadora de tendência, uma média que ajuda a acionar gatilhos. Então tem que ter essa percepção, ok? Eu sei que tem que identificar a região, só que não é só identificar a região e bater no primeiro quino que deixar a sombra, tá? Vai ser estopado. Então de fato aqui, ó, por volta das meidinhas, duas e pouca, ele começou a fazer um repique mais fraco, ó. Nada que pudesse quebrar o ímpeto dos vendidos, ó. Ainda não fechou o pregão, tá? Mas o que o mercado ensina aqui é a continuação de baixa. O Fibo, o que eu tinha feito? Pegado essa máxima e jogado pra esse fundo. Só que o mercado cravou, né? Aí eu fui tentar identificar outros Fibonacci em zonas maiores. E o que tinha aqui, pessoal, era essa daqui, ó. Fibo dessa máxima com esse fundo, ó. E aí acabou o primeiro alvo, tá? Acredito que daria pra buscar o segundo. Se tivesse continuação aí. Certo? E falando do que eu fiz, galera, dos dois pontos que eu sinalizei pra vocês, foi onde eu fiz as duas vendas. Tá? Optura. Venda. Deu pra pegar aí uns pontinhos. Depois pro lei. Fora. Mas esse foi o cenário do índice, tá? Esse foi o cenário do índice. Já o dólar, galera. O que a gente tem pro dólar? Acabou devolvendo, hein? O dólar não se sustenta também, né? É impressionante. O dólar, apesar da força, das características que ele forma, ele não consegue se sustentar, galera. É impressionante. Voltando aqui no diário primeiro, ó. Só pra vocês entenderem. Aqui a gente tem uma região de suporte, que é um suportão macro, né? Que ele acabou segurando no pregão de ontem. Deixou o padrão. De repique de compra. E a gente tinha lá, na hora que o mercado tava andando, a possibilidade de o mercado testar a média móvel de 20. E chegou próximo, tá? Se eu colocasse um FIBO desse fundo pra esse topo, era a retração de 50% macro. Junto com a média móvel de 20. Então, era um bom ponto ali que o mercado poderia estagnar. Não reverter, tá? Não reverter, mas de fato reverteu. Não perdeu o mínimo ano do dia, mas reverteu. Mas falando do gráfico em si, o que a gente pode entender? Que o mercado acionou um pivôzão de alta, né? Acordou rompendo. Médias móveis favoravam no cenário. Certo? E aí, pessoal, a gente tem alguns pontos que dá pra ser analisado. Primeiro. Este rompimento aqui chamou atenção. Tá? Este rompimento aqui chamou atenção pra compra. Tá certo? Com o stop no fundo. Qual que foi o segundo ponto? Quando o mercado chega lá em cima, rejeita, começa a corrigir. E tem uma defesa compradora, em retração desse movimento de alta, mais VWAP, mais média 9. A gente vai ter um outro Kindle acionando a operação de compra. Certo? Outro Kindle acionando a operação de compra e o mercado segue. E aqui, um outro padrão de compra de novo. Ou seja, galera, até as 11h30 da manhã e saindo PMI, saindo várias notícias. Tem várias notícias hoje que eu acredito que não tem impactado muito. O mercado pagou. Tanto que a gente pegou aí muito ponto que a gente comprou, né? E foi conduzindo o movimento do dólar. Ok? E aí, chegando lá em cima, a gente tem um sinal de clímax, galera. Um sinal climático, ó. Movimento esticado. Movimento amplo esticado, vai vir correção, né? Obviamente que vai vir correção. Não sei se vem reversão, mas correção é nítido que pode vir. E o que chama atenção na sequência é que o processo corretivo, você precisa ter muita paciência. Se for pegar uma reversão, porque ele é lento, ele já bate em retração, já bate em médias, ele bate em topos anteriores. E fica aquele embrólio. Aqui a gente tem esse padrão que o mercado defende na região. Aqui a gente vai ter esse padrãozinho que o mercado também defende na região. E aqui a gente tem essa combinação de padrão, ó. Que cujo mercado consegue perder esta mínima. Então, aqui, ó. Foi comprovado. Foi comprovado não, né? Foi comprovando o mercado fazendo topos descendentes, ó. Virou todas as médias móveis. Rompeu todas as médias móveis. Rompimento de médias móveis. Inverteu todo o seu movimento. Ok? O mais clássico mesmo, galera, é esse daqui. O terceiro. Tá? Só que o que acontece? É aquele que você tem que ter paciência, né? Você sabe que o movimento pode corrigir. Você vai falar, vou esperar ele formar aquele movimento clássico mesmo. Encorar na 9, na 20, eu vou entrar. Né? Entrou, botou o stop e tem que deixar andar. Não pode ficar mexendo, galera. Tá? E aí o mercado retorna aqui. Pra mínima do dia. Por fibo, galera. Por fibo. Eu vou colocar num 15 minutos, pra poder explicar melhor. Porque como a gente tinha esse pivô. Daria pra trabalhar com pivô também, ó. Aí teria buscado dois alvos de fibo. Quase pegou o terceiro. Só que daí eu trabalhei com o primeiro candle, né? Eu trabalhei com o primeiro candle, que é aquela correçãozinha do começo. Que parecia um pivôzinho de alta, né? E aí ele cravou. Né? E aí ele chegou a cravar. Aqui, deixa eu colocar lá nos 5 minutos. Que essa correçãozinha aqui, ó. Ela é como se fosse... Um pivôzinho. O mercado vai fazendo fractais, ó. Então por isso que eu utilizei ali. Daí chegou. Pra cravar a operação na ponta compradora. Firmeza? Dificilmente eu pego essas viradas aqui, tá, galera? Por quê, mal? Porque geralmente é sair do mercado, cara. Isso aqui geralmente acontece no período da tarde. E o período da tarde é muito cansativo. Você sabe que, pessoal, operar de tarde, meu amigo... Operar de tarde, eu vou te falar, viu? Só se realmente você acredita que o mercado pode reverter... Só se realmente você acredita que o mercado pode reverter e... Não tiver com nada feito aí, tá? Galera... Lá fora pesou bastante também. Se a gente vê aqui no monitoramento de mercado... As ações caindo, né? O ouro tava feio. E lá fora ficou a madrugada inteira... Trabalhando de forma lateral. A gente teve um movimento melhor... A partir da abertura do mercado europeu, né? Só que olha o que eu falo pra vocês sempre. Entra o fluxo de venda. Todas as médias alinhadas. Só que olha só. Tão vendo a rejeição? Vocês tem que prestar atenção nisso, cara. Porque se não consegue romper esse fundo... Né? Vem fluxo contrário. E foi o que acontece, ó. Né? Vem bagunçar a região. De novo, ó. De novo. Fez uma deriva. Veio a abertura do mercado à vista. Né? A abertura do Dow Jones. Aqui eu perdi o ponto de entrada, tá? Até falei pra galera, pessoal. Depois que o movimento... Deu aquela pancada e veio assim, ó. Eu acabei perdendo nesse ponto. E acabei perdendo nesse aqui também, ó. Perdi o time, galera. Né? Aquela... Você fica concentrado aí no índice e no dólar. Acabou que eu perdi o time desse trade aqui. Só que aí... O que vocês tem que entender? Que depois que o mercado chegou na região importante... Ele deu uma porradona. Daí é que eu não consegui vender. Tá? Não consegui vender nessa porradona aqui. Tá certo? Só que quando o mercado começa a fazer candles aqui... De força, pessoal. Vocês estão vendo? Força vendedora. Cara, tá tudo embolado a região. Isso aqui tá tudo embolado. Não tem... Difícil comprar. Aí você vai ver uma nova rejeição aqui. Retração de Fibo. Ó. Retração de Fibo. Tá vendo? Aí chamou atenção. Não dá pra negar. Ele começou a chamar atenção nessa região. Tá? Ok. Não fiz nada também. Não vendi. Né? Depois eu olhei agora há pouco... Que ele voltou pra esses suportes do dia aqui. Não conseguiu romper. O suporte do dia... E a resistência do dia no Nase... Que é extremamente importante, galera. Anota isso. Anota esse insight aí. Por quê? Porque são memórias recentes. E como o mercado é 24 horas... São pontos de oferta e demanda. Zonas de oferta e demanda. Né? E não teve mais nada, pessoal. Dá pra finalizar aqui. Dá pra gente olhar o... O diário do Nasdaq. E tá feio, hein, galera? Tá feio, pessoal. Até aqui ele deu umas porradinhas. Mas agora já veio desde setembro, mais ou menos. Mercado de dúvida. Mercado de baixa volatilidade. Muita sombra. Isso é... Talvez seja a expectativa das eleições aí. Se todo esse cenário de guerra no mundo todo, né? É um desafio pra quem é trader aí. Encarar essa situação do Nasdaq. Por isso que tem que esperar o momento certo, galera. Né? E parar com essa ideia de trade de livro. De trade clássico. O livro do Martin Pring, do Albrook, o meu. Tem conteúdo bastante... Bastante conteúdo bom? Tem, galera. Só que na... Na prática. Na prática. A teoria é outra, tá? Concentração sempre aí. E vamos que vamos fortalecendo esse time, beleza? Vamos que vamos.